E aí galera, beleza? Esse é mais um vídeo da Brick SP, eu sou o Twister e antes de começar o vídeo não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. O vídeo de hoje dando mais uma atualizada para você que não está conseguindo acompanhar direitinho, quem são os participantes que já estão classificados para a Beast One Brasil. Até o momento tivemos 4 eliminatórias, Sul, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. A primeira eliminatória que nós tivemos foi em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Onde tivemos o participante, né? O B-Boy Aleph, como ganhador nessa edição, classificado já para a final Brasil, que acontece no dia 10 de junho aqui em São Paulo, certo? Segundo classificado lá em Brasília. Foi o B-Boy Rato. O terceiro classificado em Belém do Pará. O B-Boy Kekkel da Amazon Crew. E o quarto classificado até o momento é o B-Boy Tio. Lá na Cipher de Fortaleza. Então até agora nós temos 4 classificados e no dia 9 de junho acontece a eliminatória de São Paulo, certo? E teremos então 5 classificados para a final Brasil, mais a galera que vai poder colar lá e formar os 16 melhores para poder classificar para a Lester Cipher desse ano. Então, mais uma vez galera, deixe nos comentários aqui quem você acha que pode levar a Cipher de São Paulo e quem poderá levar a Cipher do Brasil. Já temos 4 classificados, falta mais um das eliminatórias, né? E veremos também como é que a Red Bull vai fazer para poder classificar as próximas pessoas. Que tendo 5 classificados, ainda faltam 11 lugares, né? A Cipher São Paulo e a Cipher Brasil, que acontecem no dia 9 e 10 de junho, são todos na Red Bull Station, tá? Mais informações na questão de endereço, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? E também vou deixar na descrição do vídeo, playlists com todas as Ciphers que tiveram até o momento, tá? A Cipher Bento Gonçalves, Brasília, Belém do Pará e Fortaleza, ok? E é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado dessa atualização aqui de como estamos para Red Bull Brasil desse ano. E a gente se vê na próxima!